E o Robin Williams, oh, tão sexy, eu faria cada coisa com ele. Nossa. Vamos, Martinho, eu não quero me atrasar. Escuta, por que não espera no carro? Eu vou pra lá num instantinho. Pode ser? Prazer em te conhecer, Nick. O prazer é meu. Não posso te ajudar. Uma noite no museu? Robin Williams? Querido. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ai. Lindsay, pare. Ué, você ouviu esse? É, minha audição é ótima. Se a mamãe derrubar um alfinete no quarto, eu escuto. Legal. Não é, não. Eles fazem muito barulho quando dormem. Amor, senti sua falta de cedo. Por que não me cortou? Ah, eu sei como é sentir sono, então achei melhor deixar você descansar. Ah, e o que é que tá rolando? Ah, temos grandes planos pra hoje. Vou levar as crianças pra andar, depois vamos ao parque, jogar um pouco de frisbee e depois vamos fazer uma trilha. Ele obrigou a gente. É, eu queria mesmo ir no cinema. Você devia ter me falado, porque eu queria passar um tempinho com você hoje cedo. Que tal se eu te compensar e passarmos um tempinho juntos à noite? Por que vocês não ficam sozinhos agora e eu e o Kevin vamos sozinhos ao cinema? Porque eu não quero que você seja raptada e molestada e tenha que criar os seus filhos no quintal de alguém. Pegou o pecado. É. Aposto que hoje à noite não vão ouvir nada. Vamos, Lindy. Vamos lá. Vem. Isso. Vamos, Kevin. Levanta aí, cara. Vem. Oh, pobrezinho. Vamos lá. Ah, haha. Ah, ah, ah. Nick? Amor? Não está na cozinha? O que foi? O que é isso? Isso o quê? Isso! Isso? Isso é fim! Eu sei o que é! Então você prefere beber e dormir no sofá a ficar comigo? Eu vou dizer uma coisa, é melhor você rezar para ter diabetes! Mãe? O que é? Você está bem? Eu tô ótima, porque acha que eu não tô bem? Porque você tá batendo os ovos com a faca. Me desculpem, eu não tô afim de cozinhar hoje. Vocês podem comer cereal? Tá bom. A gente pode comer o cereal com colher em vez de faca? É claro. O Nick fez alguma coisa? Meu bem, não é o que ele fez, é o que ele não fez. Eu tô confuso. Se os caras se dão mal por causa do que fazem, e também por causa do que não fazem, como eles vão saber o que fazer? É só não ser burro, só isso. Minha garotinha está crescendo. Tá ficando esperta. Sei lá, cara. Como vou explicar isso pra uma criança? O quê? Que barulho? Ah, ontem à noite. A mamãe e o papai estavam vendo um filme, e a mamãe ficou assustada. O quê? Você me ouviu gritar? É que eu fiquei assustado também. Com quem você tava falando? Com ninguém. Eu só pensava em voz alta. Bom, espero que esteja pensando num jeito de explicar o que fez pra mim. Porque eu não entendi. Você está com diabetes? Não. Por que fica falando isso? Porque eu torço pelo melhor. Nick, eu entendo que esteja cansado. Mas tá cansado demais pra deitar ao meu lado e ainda bebe? Você entendeu tudo errado. Você está tendo problemas de homem? Não, eu não estou tendo problemas de homem. Se estivesse, me contaria? Claro. Bom, então... É isso aí. Eu não sei qual é o problema e você não quer me contar. Tudo bem. Mas vou avisar. Esta noite, tem jogo. E é o jogo final. Sacou? Saquei. É. E aí? O que aconteceu? Não foi nada. Eu tive que dizer à Scorpion que eu sofri um acidente de carro. Eu acho que ela deve ser meio polvo. Eu falei que meu pescoço ia assarar em alguns dias e ela disse... Assim que você tirar essa coisa, tem jogo. Ando ouvindo isso de monte. As mulheres não curtem ser rejeitadas. Pois é, nem se você quebrar o pescoço. Elas nunca ouvem. Ela não ouve. Já sei! Eu sei do que você precisa.